E ele não pode saber. Saber do quê? Da nossa vingança. O Trindade falou que o Cramunhão soprou nos ouvidos dele que o Tenório vai vir atrás de mim pra dar cabo da minha vida. Por causa lá da Dona Maria. O que é que tem ela? Tem que os dois dormiram juntos. O Tenório não gostava mais dela, só fazia a Marta Thay e aí acabou que nós pegamos paixão. O Arsides está pensando em trazer o Mardito pra cá. Ele morrer aqui. Aqui? É. Por que aqui? Porque foi aqui que eles vieram atrás dos teus pais, os homens do Tenório, derramaram o sangue dos teus pais nesse chão aqui e nesse chão mesmo que o Tenório tem que sangrar. Nós estamos querendo saber, Júma. Se quando for a hora nós podemos contar com você. Tchau. Tchau.